Ô, tchê, 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 rapaziada, hoje é com imenso prazer que eu comece esse vídeo pra vocês com uma decisão que eu tomei, mano Os meninos aqui da casa ainda não sabem ainda e, mano, eu tô louco pra contar É, eu decidi ter, vocês já perceberam, né? Um cavalo novo, mano Tô com roupa de boiadeira aqui, daqui a pouco eu já quero ir lá no Aras pra escolher Mas é o seguinte, primeiro eu quero dar uma palavrinha com vocês aqui sobre tudo o que aconteceu, né, mano? Seguinte, eu decidi, mano, hoje que eu vou ter um cavalo novo pra terceira temporada da Fazenda E, mano, eu tô muito feliz com isso É, e eu tomei essa decisão, mano, hoje de manhã Porque hoje de manhã, mano, eu sonhei com o meu cavalo E hoje eu acordei muito tarde, eu fiquei pensativo, eu fiquei refletindo sobre isso Várias coisas, tá ligado? Então eu quero passar pra vocês isso tudo que tá acontecendo comigo Seguinte, de uns dias pra cá eu tô acordando muito tarde, tá ligado? Tipo, bem tarde mesmo, eu não gosto de acordar tarde, eu nunca gostei de acordar tarde, mas eu tô tipo assim Mano, sabe quando você, tipo assim, tá desmotivado, quando você não tem nada pra fazer Você não quer nem levantar da cama, tá ligado? Você tá tipo assim Sabe quando você não quer ir pra escola? Você tá tipo bad, mano, triste, sabe? Não tá indo bem, você não quer ir trabalhar Mano, eu tava me sentindo desse jeito, tá ligado? Eu tava, tipo, bem, bem magoado, bem triste E aí eu pensei comigo, mano, o que que me fazia levantar da cama cedo? Aí eu lembrei que eu andava de cavalo toda manhã, mano Toda manhã eu acordava, tipo, umas 7 horas da manhã Pegava meu carro, ia pro Aras E, mano, eu ficava a manhã inteira andando de cavalo Tipo, mano, é... Andando com ele, lavando ele, ficando com ele Dando cenoura pra ele, tipo, mano Ficava lá, ocupando a minha cabeça com ele E eu amava, tá ligado? E era uma coisa que eu gostava de fazer e eu gravava pra vocês E vocês gostavam de ver Tanto aqui no YouTube, quanto nos stories também Que eu acho que eu postava mais nos stories E, mano, eu acordando tarde eu fiquei pensando assim Poxa vida, seria tão massa ter um cavalo pra mim andar no Aras, tá ligado? E aí eu comecei a ter esse sentimento de novo Pude querer ter um cavalo E hoje à noite, mano Eu até gravei aqui no meu stories Se você ainda não me segue no Instagram Mano, já segue eu aqui, ó Tá aparecendo aqui pra vocês Também tá no primeiro link na descrição do vídeo, mano Me segue porque eu sempre posto coisa lá Então hoje, mano, eu postei no meus stories o seguinte Eu acordei pela manhã com uma saudade incrível do meu cavalo Porque eu sonhei com ele, tá ligado? Eu até falei aqui nos stories, ó Se liga Bom dia, rapaziada Se liga Mano, hoje eu dormi até mais tarde Sabe como eu sonhei aí, mano? Coloquei teu chapéuzinho A gente sonhei pro cavalo, ó Dá até vontade de morar Tá figa Tá figa Tá figa Tá liberado Ah, tá liberado a XJ Hunt Então essas duas tá liberado Tá liberado De verdade mesmo? Mano, olha só essa horneteira que o Renato comprou Mano, pra fazer açãozinha Nossa, de verdade Quanto centavinho? Mano, tô pedindo nove centavos pra baixar pra sete Set centavos no pacote promocional Vai logo Vai embora Mano, olha isso aqui, pai Mano, essa aqui é igualzinha a minha XJ6, velho Nossa, é muito, muito zera Muito, muito zera Eu vou comprar Eu vou comprar Se eu comprar essa aqui Eu vou ganhar cota premiada? Tem oito cota premiada? Oito, vai de R$1.500 Mano, por favor, não comprem não, galera Se vocês ganharem, a galera vai... Achar que é xuxo? Não, não compram Mano, o pior é que eu quero comprar Eu quero comprar, mano Eu compro as cotas Eu ia comprar 4 mil os números Você ia comprar 4 mil? Dele, mas deu ruim no meu banco A gente torce pra ninguém ganhar Se eu ganho, velho, xuxo dele Tipo assim, viado Eu fico até sem jeito Não, mano, pode dar pro outro cara Eu sortei de novo Eu te dou o dinheiro dela Eu sortei ela de pau do meu banco Ah, não, vai Ah, então beleza, então É isso É isso, mano Boa sorte, mano Boa sorte é pra vocês Que vão participar aí Da açãozinha do Renato É uma hort e uma... Mano, uma XJ6, papai Das novas Primeiro ligado, vocês estão no vídeo aqui, ó Já vai cair lá no site Pra vocês poderem comprar E é isso, mano Boa sorte pra geral Só 900 a linha 900 a linha Uhul Mano, então eu acordei pela manhã E olha o que eu sonhei, mano Bom dia, rapaziada Olha isso, que lindo Mano, hoje Eu dormi até mais tarde Mano, eu sonhei Sabe o que eu sonhei, mano? Coloquei até o chapéuzinho Sonhei com o meu cavalo Dá até vontade de chorar Mano, eu juro que eu sonhei com ele Meu sonho tava tão bom Que eu não queria acordar, não Acordei tarde mesmo Ai, gente É... De verdade mesmo Eu acho que Chegou a hora de Procurar um cavalo novo Mano, eu juro Eu acordei assim, mano Com esse sentimento De comprar um cavalo novo Tá ligado? Aí eu fiz uma enquete aqui com vocês Se eu compro um cavalo novo ou não Aí eu coloquei aqui Querem que eu compre um cavalo novo? Aí sim ou não Mano, teve 95% de sim E 5% de não Tá ligado? Então a maioria das pessoas Querem que eu compre um cavalo novo Então eu vou comprar Vou sair hoje pra procurar Tá comigo, papai? Tô com você, pai Tá comigo mesmo? Ah, tem que comprar, né? É mesmo, né? Mano, eu gostava tanto Tipo assim, eu gostava de andar Com o bagulho, tá ligado? Eu gostava de ter ele Eu gostava de... Tipo, eu ia toda manhã Aí eu postei várias coisas, mano No meu cavalo, ó Postei no meu bonezinho Ó, ele aqui, ó Eu e o Renato Quando eu estava na fazenda Ó, eu selando ele Aqui, ó Mano, muito massa, velho Eu amava Olha isso aqui Mano, eu gostava muito, tá ligado? Eu gostava de ter Aí, mano Mano, eu soltei pipa de cavalo E cortei o Renan, mano Olha isso aqui Mano, se você ainda não me segue no Instagram Segue no Instagram, mano Você perde muita coisa que eu posto Olha esse relo que eu dei no Renan De cavalo Eu estava em cima do cavalo Eu ia cortar todo mundo, velho Se liga Caraca, vai Renan Olha, eu só quero a pipa ali, ó Se liga Se liga, pai Olha isso aqui Você não tinha vc, você não ia curando Mano, olha eu pegar no pipa do Renan Ó, entrei Peguei, peguei Acordei, aparei Acordei, aparei Tumou, zé Tumou, tumou Puxa, Renan Puxa, Renan Puxa, Renan Puxa, Renan Puxa, Renan Ai, eu de cima do cavalo, velho Eu estou no carinha, vem Caga, busca, Renan Eu em cima do cavalo, velho Cortei no Renan Busca, Renan Busca, busca, busca Cadê? Olha a mão, olha a mão Olha a mão, olha a mão Mano, eu quero fazer tudo em cima do meu cavalo Tá ligado Tá ligado? Não de cima do cavalo eu estava, zé Peguei, cortei a parinha, irmão Esqueceu tudo Puxa, Renan Muito bom, muito bom Renato e Renan Eu tomei uma decisão, tá ligado? Eu quero contar pra vocês Que eu vou comprar um cavalo novo, nego Já deu, já Já teve o sentimento Acho que eu passei o luto dele, tá ligado? Acho que eu respeitei a outra temporada Nem queria ter Só que hoje, mano Eu sonhei que eu queria andar de cavalo Tipo, eu estava andando com o meu cavalo E eu estou percebendo que eu estou acordando muito tarde Tipo, muito, muito mesmo Tipo, eu não estou fazendo nada de manhã E aí eu falei assim Véi, quer saber? O que me fazia acordar de manhã Era o meu cavalo Eu ia sempre pro Aras Não é? Eu, né? Tipo Mano, eu acordava cedo Tipo, umas 6, 7 horas Eu consegui te passar na fazenda Ah, nada a ver Eu corri de C com o carniça do Boto É verdade Mas, mano, eu gosto muito de cavalo E eu falei Mano, eu estou acordando muito tarde O que eu fazia acordar cedo era o cavalo Eu gostava de andar de cavalo E ir cedo lá no Aras, mano Andar e tudo mais É uma vibe gostosa, né? Você andar de cavalo Conexão boa, né? Sim, aí eu lavava ele tudo E eu achei que depois de um tempo Eu fui perdendo isso E fui ficando, tipo Trixo Trixo Você não tem o que fazer Chega, compara, mano Acho que um novo cavalo Vai te fazer bem Mas compra... O que você me... Mano, eu iria com... Uma galera com... Você pega um australiano Misturado ali com francês Mano, eu já estou com o Sajj aqui, ó Vem aqui, mano Mano, olha isso aqui Você acha que é um manga curta com... Mano, se liga só Pera aí, Léo Você sabe que isso aqui é pra celular, né? Aí estava dentro do seu bolso É porque tá... Isso aqui é pra... É pra quê? É enfeite, né? É enfeite da... Ah, tá Isso aqui é pra quê, Renan? É de samurai Não, não, não É o quê? É do Mortal Kombat Do Hayden É dele mesmo? Do que? Com você, sério Comprei uma... Ah, esse bagulho é de guarda-fruta O China de Deus aí Isso aqui é de fazer de ponta-cabeça Veio da China, isso é real É o negócio que ele vai colocar luz É verdade Num anúncio estava desse tamanho Aí chegou isso É sério? Mano, ó Eu entrei aqui Vocês estão vendo Num... Uma loja de cavalos Tá ligado? É onde vende cavalo em bolsa Ai, até achei que era um milhão e setecentos Que susto Não, ó Tem vários cavalos Igual vocês estão vendo aqui, ó 15 mil Se liga nesse aqui, ó Um manga larga Igual o meu, praticamente Não é tão grande É pintadinho de... Branco e preto Tá 15 mil reais Mano, tem vários cavalos aqui Um quarto de milha, né? Um quarto de milha? Você tinha o quê? Um quarto de milha O meu cavalo que eu tinha Era um manga larga O Renato, ele tinha um manga larga também Ele vendeu pra comprar o GTR Mano, maior repen... Maior negócio que eu já fiz na minha vida Sério? Viada Thiago também, né? Eu troquei o... O sofá pelo chão Você trocou o sofá pelo chão? É duro? Malchão de peroba Você não trocou seis milhas Você trocou doze por meia dúzia Então, é isso que eu tô nessa Tipo assim, eu... Mas eu queria isso Eu queria um cavalo pra... Trabalhador de cabeça Isso Você vai colocar um quarto de milha Que fica dando patada atrás de boi, mano? Não, não dá Tipo, o meu cavalo, rapaziada Ele era um cavalo mais gostoso de você fazer uma cavalgada Que ele, mano, era bem macio Ele andava gostoso Só que eu quero um cavalo agora pra fazer laço, tá ligado? Eu quero fazer tipo laço, tambor Quero, mano, andar bem no cavalo Quero fazer racha, quero correr É de milha mesmo Tem que ser um quarto de milha, tá ligado? Eu já pensei nisso Uma referência mais novo que daí, bicho Que tem toda... A juventude Tá quente ainda Isso, eu quero isso Nossa, que bonito esse brancão aqui, mano Bonito, né? Esse aqui é o quê? Jasmine tá escrito É, mas qual que é a raça dele? Parece um quarto de milha Ó, vamos ver qual... A raça Lusitano Lusitano? Não entendo também dizer não Eu também não entendo do Lusitano E é quinze mil reais Quanto que você pagou no seu, Renato? O meu foi uma entrada Deu uma entrada Deu um sinal de vinte Vinte? Vinte mil? Depois daí mais vinte e cinco mil Então, quarenta e cinco E o meu? E o meu, você pagou quanto? O seu pagou oitenta Por quê? Não, sério Tá uma porra Mentira Não, você falou setenta que um dia, sessenta, sei lá Não, mas ele fez um desconto pra mim Ah, ele fez sessenta? Tudo isso vale o meu cavalo? Ah, sei Quando eu vou colocar aqui um quarto de milha É o melhor cavalo que é o meu Eu amo meu cavalo Eu amo meu cavalo Pode ser fêmea, faixa itália Buscar Você acha quanto que ela pagou no meu cavalo? Não que eu queira saber o valor do presente Eu tava no dia Eu acho que eu pago uns dois milhares É? É top É um presente Ganhei Ele fala que foi o maior caro Mas só vou fazer Presente é presente Eu não sei, eu acho que foi uns vinte Eu não sei Eu tava junto lá Mas não foi mais de trinta Não, mas tá bom, maluco Eu amo meu cavalo Tá top, né? Pode ser valer uns cinco reais Eu vou amar ele Mano, eu quero um cavalo chamado um quarto de milha Tipo o seu Tipo o do Renato pra nós fazer racha, tá ligado? Aham Mano, entrei aqui em outro site Que tem vários outros cavalos aqui também Só que eu não tô achando aqui um quarto de milha Tá ligado? Eu tô vendo uns cavalos, mano Tipo de quarenta e cinco mil reais De cavalo de cem mil reais Um quarto de milhas aí Esse aqui é um quarto de milha? É, aqui ó, pra você ver o peitoral do bicho Clica aí pra ver Mano, um cavalo de trinta e cinco mil reais É um cavalo caro pra caramba É, mano E ainda pra transportar ele pra cá Deve ser uma nota Olha os detalhes ali, vamos ver Olha lá, quarto de milha Um quarto de milha Uma fêmea ainda Nossa, que bonito Alasão É da cor do Renato, né Alasão Olha que lindo, mano É a cor mais... Acho que comum também dos cavalos, né Alasão Tipo que é esse... Não que seja ruim, né Que eu tô falando Esse marronzinho, né É cor de cavalo mesmo Nossa, se acordar agora Pra acordar Bom dia Mano, é um cavalo de trinta e cinco mil reais Que eu falei, mano Será? Tá ligado? É um... É um dinheiro, mano Você não tinha referência nas ofertas da pessoa doar um cavalo pra você? Então, eu tinha Só que é manga larga, tá ligado? Ah, tá E é de longe também, né E é de longe Tipo assim, eu até agradeci a... A oferta, né A oferta Tipo, tinha bastante gente que queria me doar cavalo Só que... Só que eu tenho que buscar Aí sai mais caro, né O frete, às vezes, né Sai mais caro E eu queria, tipo assim Olhar o cavalo Querer o cavalo Ter aquele sentimento pelo cavalo Tipo, eu não queria que fosse um cavalo que tivesse... Que o cara não tivesse conseguido cuidar e quer me dar, tá ligado? Ou até a Kavik mesmo A Kavik tem os potrinhos Que ela... A mãe dela e o pai dela cria lá Só que eu não queria, tipo, o potrinho Que já queria o cavalo mais domado Pronto, né Pronto, então... Obrigado, Kavik Obrigado todo mundo que queria me doar cavalo Mas... Eu queria, tipo, um... Um bruto mesmo Bagulho louco Mano, ó... Esse cavalo aqui... Mano, tem de sete mil Tem de três mil Mano, ó esse aqui com a bunda Olha esse aqui que bonito R$ 200 reais? Não, tá R$ 800 então Ah, cobertura só Ah, tá Uma cobertura, uma... Uma Tá ligado, né? Nada Só uma no cavalo do Renato R$ 800 então Só pra dar uma... Toma, toma Toma, toma Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ó Cegonha, né? Entendeu, né? Acho que sim Mano, esse aqui, ó Tá... R$ 14 mil reais O cara faz por R$ 8 mil E olha os nomes, mano ST Flying Sugar Então os cavalos esquisitos Mano, olha o tamanho da grossura do pescoço desse cavalo Que cavalo forte, velho Eu acho que esse aqui deve ser o pai É outra foto Mano, que cavalo forte, velho A mãe é... ST Sugar Rani Sugar Dead Sugar... Sugar Dead? Não, não é não Falei, oxi Ixi, voltei Voltei muito Mano, é de verdade mesmo Vamos procurar Mano, com calma Mas é onde fica aí, tipo, você comprar e você vem pelo correio? Não, eu... Não, acho que não Acho que você tem que... Mano, tem um whatsappzinho aqui do cara aqui, ó Vou mandar um olá tudo bem Eu quero conversar com esse cara aqui porque... Parece que ele tem uns contatos bons, né? É... É legal de comprar num lugar assim também, né? Que você pega de várias... Tem muita opção Tem... Tipo, eu acho que é um site que todo mundo anuncia lá dentro Aí você quer conversar com o cara Você conversa direto com o dono Eu acho que é isso, tá ligado? Boa sorte esse foi, nego Ah, obrigado, nego Seu novo cavalinho vai chamar Spirit ou não? Não, acho que não Ah, deu outro nome A Dani, ela foi ver um cavalo esses dias, né? Ela até... Ela deu a proposta Ela foi pra levar o dinheiro O cara tinha vendido o cavalo Sabe como que era o nome? Spirit Sério? Sério? É que eu tô tão triste Ela tinha sempre pegado o cavalo Ela veio lá pra pagar Caramba Aí o dono vendeu Fênix? Fênix? Mas não é o mesmo, né? Mas não é o mesmo Ah, mas é... Então não ressurgiu A fênix ressurge O dele não é o mesmo pra se ressurgir O meu tá lá devagar a terra Mano, eu vou procurar um cavalo aqui da hora Mas eu tô querendo igual o Renato falou Mano, um quarto de milha Um quarto de milha é... Um forte, mano Um forte Legal Vamos 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 E ele correu pra carai? Aham Ai, xalupetada Ai, galerinha Mano, eu acordei com essa decisão, tá ligado? É... Um cavalo que eu tô pensando Nossa, Renato Um cavalo que eu pensei muito também comprar É um friso Você ouviu falar desse cavalo? Opa, cavalo mais cara do mundo É o cavalo mais picuço do mundo Já viu esse cavalo? Mas ele não é um cavalo pra trabalho, rapaziada Rio Grande do Sul usa um cavalo Não sei qual que é o... Árabe Não, Rio Grande do Sul Qual o cavalo que usa no Rio Grande do Sul, Renato? Cara, é o melhor... Disse que é o melhor cavalo que tem, mano Melhor que o corde mira, até mesmo É o que ele impine e sai andando? Peixerão? Não sei Não, ele é pra trabalho, mano Mas enfim Mano, comenta aí, galera Qual que é o cavalo que a galera do Rio Grande do Sul usa? É, comenta aí Campolina? Não, não, não Crioulo? Crioulo, cara Crioulo? Crioulo, quem entende, entende, né? Tem, 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 tem É Falei duas marcas de cavalo, cara Duas marcas Entende pra caralho Entende duas marcas Esse entende, tá sabendo legal Gente, então é isso Vamos procurar então os cavalos Vamos ver qual que é a tabela de preço do cavalo Eu quero, mano, mostrar pra vocês qual que vai ser o meu cavalo novo Eu vou te mostrar qual que é o preço desse Frieza, mano Ele é caro Mas, mano, se eu tiver a oportunidade de um dia ter um desse, eu vou querer Bom, galerinha, cheguei aqui já no quarto Chama, papai Mano, vamos ver qual que é os cavalos e qual que é os valores dos cavalos aqui na internet Eu acho que o computador é um pouco melhor do que pelo celular Mano, a gente já viu que os manga larga é mais ou menos uns 15 mil reais por aí, tá ligado? E eu acho que nem é tão domado assim Porque no meu cavalo, mano, o meu ele deitava É louco O meu cavalo deitado, ele era domadíssimo Eu paguei 29 mil reais nele Paguei tipo 30 mil com tudo, né? Então, vamos colocar aqui Cavalos à venda Por que cavalos à venda? Vamos ver esse aqui, ó Manga larga Machador Vamos ver quanto que tá custando esse aqui, Zeca Oxi, um coelho? Esse é um coelho, Zeca Esse aqui é um coelho Você tá doido? Mano, vamos ver os cavalos que tem aqui Mano, tem cavalo de tudo quanto é tipo, tá ligado? Tem um cavalo... Mano, esse cavalo aqui não parece ser cavalo Esse cavalo, o focinho dele é pequeno Ó Não gostei desse cavalo aqui não Mas olha aqui 18 mil reais Esse aqui? É esse aqui mesmo? Será? Acho que é... Ah, mas ele é potro, você viu? Parece que é potro ali, ó Onde? Ele é assim Esse é do valor Olha lá Potro é pequeno Ah, potro... Ah, entendi Ele é um filhote Ele é um filhote Mano, eu vou colocar aqui o cavalo que eu quero Vamos pesquisar aqui Um quarto de milha É um quarto mesmo? Um quarto? Não, não me fala um É só quarto de milha Ah, quarto de milha Ah, tá Quarto de milha Ah, tá Pra mim era um quarto de milha É quarto de milha Quarto de milha Quarto de milha aqui, ó Mercado dos cavalos Mano, 8 mil reais 15 mil 15 mil 25 mil 20 mil Mano, ó Olha esse aqui de 25 mil Olha o quanto esse cavalo é forte, tá ligado? Mano, é muito, muito, muito top Deixa eu ver esse aqui, ó 20 mil Venda de animal É... Idade 9 e 10 meses E 4 dias Nossa, bem específico É uma fêmea Alasã E aqui, ó Tem toda a linhagem do cavalo, mano Esse aqui é muito bom, tá ligado? Você consegue ver a árvore genealógica do animal assim e tudo mais Mano, vamos ver aqui o cavalo Mano, o cavalo é... Ué, mas aqui ele tá claro, aqui tá escuro? De noite De noite Ah, tá Mano, esse cavalo aqui parece muito do Renato, tá ligado? Só que do Renato ainda é um pouco mais forte Só que eu não queria um cavalo... Nessa... Nessa cor Eu queria um cavalo assim, ó Você quer um cavalo legal? Quer? Só que daí é um pouco caro, tá ligado? Você ia ver aí, Freezeon Freezeon? É Mano, eu já ouvi falar desse cavalo É aquele lá que eu falei pro Renato É um cavalo muito caro, né? É, cara Mas, mano, você é mitad Mano, olha só esses cavalos aqui, papai Esses daqui são os mais pica de todos, tá ligado? Olha isso aqui, mano Olha o tamanho desse cavalo aqui Mano, olha isso 130 mil Mano, olha só Tá vendo? Olha isso aqui Mano, olha só esse cavalo Eu queria um desse, mano Cavalo de príncipe, mano É um... De realeza Tipo, é um cavalo tipo de... Realeza, né? De filme É, de filme Mas esse cavalo aqui não é pra trampo, né? É pra causar É pra, tipo, chegar a ser bonito e cala a boca Mano, ó Esse cavalo, ele dá um chutinho pra frente assim, ó Esse cavalo é pra passar na porta da balada, mano Isso, olha isso aqui Mano, um dia eu quero ter um cavalo desse Um dia Mas eu acho que eu não vou comprar um frisian dessa... Mano, olha isso aqui, mano Ele cumprimenta, tá ligado? Olha ele chutando Tá ligado? Mano, é muito top esse cavalo Só que, mano, é muito caro Cadê o valor dele aqui? É tão caro que não deixa nem o valor do bicho O cara não coloca preço no bagulho e quer vender como? Olha ele dando a patinha, mano É mó bonitinho esse cavalo Juro, gente Olha isso aqui, mano É tipo um cavalo completamente domado, tá ligado? Tipo, inteiro Mano, olha isso aqui Mano, é um cavalo completamente domado, domado Olha isso aqui, mano Ele é muito grande Ele é muito preto, tá ligado? Ele é tipo um encorpado Ele é como se fosse um manga larga melhorado Tá ligado? Ele é tipo, mano O passado do manga larga também é assim, ó Caspar tá meio que pra frente Mas cê tá doido, mano É muito caro esse aqui Quer ver? Eu vou pesquisar o valor Valor Mano Até 500 mil reais Até... Mano, 500 mil reais num cavalo É uma Porsche, né? É uma Porsche num cavalo, irmão Vocês estão entendendo por que esse cavalo é caro? Mas faz comprar uma Porsche Porque a Porsche já vem um cavalo Já Vamos ver um aqui Mano, a gente já achou aqui, ó 130 mil reais A venda Mano, 130 mil Tem coragem, não? Mano do céu É tipo assim Muito caro, mano Pra um cavalo Mas ele é bem lindo É um cavalo desse Que eu quero um dia Tá ligado? Mas aí a fazenda Ela tem que ter a mais estruturada É A fazenda... É porque eu não quero comprar o cavalo E deixar Deus dará Tá ligado? Eu quero deixar ele na fazenda Mas ainda a gente vai fazer O celeiro A gente vai fazer a pista de cavalo A gente vai fazer as baia Tá ligado? Então Eu não compraria esse cavalo Aqui agora Tá ligado? Eu compraria tipo assim Eu quero comprar um quarto de milha Pra ser bem sincero pra vocês Pros racha Pra gente, mano Eu conseguir andar com o cavalo Fazer os tambor Que é tipo a marissa do cavalo Tá ligado? Tipo o laço Quero treinar isso E depois É... Se um dia eu conseguir Né? Ter esse aqui Eu teria os dois, mano Juro Eu teria muito os dois Então A gente teve uma base aqui Que um quarto de milha Custa entre 20 a 30 mil reais Só que Sinceramente Eu não gostei Das cores que tá aqui Eu não gostei dos cavalos Que eu achei pela internet não Eu tenho o contato do Agel É um menino que trabalha É... Só com o cavalo Ele tem um aras e tal Tudo mais E amanhã Eu vou no aras dele E aí a gente vê Qual que é o cavalo Que tem lá, tá ligado? Porque ele tem um... Ele tem um quarto de milha lá Tem bastante cavalo lá, de verdade Tem bastante cavalo lá Então Bora, bora, bora Vamos lá Eu quero ver o cavalo pessoalmente Quero sentir, tá ligado? Eu gosto pela internet Mas mano, a internet não... Você fica com vontade de... De ter um cavalo De pedir, né? É... Manda pra cá É, não dá vontade mano Eu acho que o bagulho é mais Tipo, você ver, tocar, mexer O cavalo te gostar E é isso mano Espero que vocês gostaram desse vídeo Mano, gostaram dessa notícia Que é... Eu vou comprar um cavalo mano Já já eu vou comprar um cavalo Só tenho que achar o perfeito pra mim E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou dessa decisão Que eu vou comprar um cavalo novo Já deixa muito likezão E é isso Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau